Esse é o Ancapsul, e nós vamos falar agora da grande vitória da oposição ontem contra o governo. Lula perdeu quase tudo, só ganhou a taxação de 20% nas comprinhas das blusinhas lá da Shopee, da Shine, não sei o que lá. Mas essa é uma medida tão impopular que eu vou te falar um negócio, vai ser até positivo no final das contas, né? Então, o engraçado dessa história toda foi ver a mídia tradicional socialista chorando desconsoladamente, né? A Natuza Neri aqui falando sobre não que não sei o que lá, que teve muito mais do que a extrema direita votando a favor disso, não sei o que lá, como é que pode? Esse pessoal, mais um pouquinho, eles percebem que, na verdade, são eles que estão isolados lá na extrema esquerda. O resto das pessoas, normal, entendeu exatamente qual que é esse papo de, entre aspas, fake news, né? O que eles querem é censura, não é combater fake news de forma nenhuma. Vamos entender esse caso aqui e comemorar um pouco, porque tá muito engraçado ver o pessoal chorando, né? Essa notícia foi sugerida por Se o Lula cair, eu raspo a barba, Peter sai da prisão depois de amanhã e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. E obrigado a você que tá assistindo o nosso vídeo, se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, tá a mídia tradicional socialista toda chorando incontroladamente com as derrotas do Lula ontem, né? Pra relembrar quais foram as derrotas. O veto 46 barra 21 do Bolsonaro, que era um veto sobre uma lei que foi aprovada pelo Congresso, mas por aquele Congresso anterior, lembra da época do Bolsonaro, que era um Congresso muito mais esquerdista do que esse, e que botava uma crime de cinco anos pra fake news, né? Pra quem fizesse fake news eleitoral, aí o Bolsonaro vetou esse trecho da lei, e aí o pessoal queria derrubar agora pra botar de novo pena em que falasse fake news eleitoral, né? Tudo que o Alexandre de Moraes queria, porque o que ele tá se sentindo mal nessa história toda do Cied, do TSE, é que eles continuam dando ordens sem ter uma lei pra isso, não tem uma base legal pra isso, não tem nenhuma lei, não tem... Fake news não é crime no Brasil, não tem nada que condene fake news. Condena, tem leis contra calúnia, injúria e difamação, né? Mas falar mentira não é crime, né? Enfim, e nem deveria ser, porque se você falar que falar mentira é crime, você gera um problema maior que é quem é que tá falando a verdade? Como é que você estabelece o que é a verdade? E isso é um problema muito sério, né? Num tribunal, num recurso, num processo judicial, é uma coisa, você tem ali evidências de vários lados, e tem um juiz que vai definir ali o que é verdade, o que não é verdade dentro daquele processo. Agora, falar uma coisa de forma geral, você começa a ter uma subjetividade enorme aí sobre o que é opinião e o que é uma fake news, uma mentira, né? E a gente vê isso seguidamente. O governo Lula fala fake news pra caramba, fala mentira pra caramba. O que que vai acabar acontecendo aprovando uma lei de fake news? Simplesmente vai dar um poder enorme pro governo pra perseguir quem ele não gosta. Qualquer um que ele não gosta, ele vai acusar de fake news, e isso vai dar esse poder enorme pra ele, né? Um absurdo completo isso. Por isso, o povo não quer esse projeto de fake news, e por isso, como o povo não quer, pressionou os deputados, isso não foi pra frente, né? A gente já falou sobre isso num vídeo ontem, eu não vou repetir tudo, mas realmente foi muito bom. Então, teve esse veto que foi mantido, teve dois vetos do Lula que foram derrubados, é verdade, teve um terceiro veto do Lula que foi mantido também, mas isso já era acordo que eles tinham feito lá com o Congresso, né? E ainda teve o PDL de armas, tá? Os grupos lá do Congresso conseguiram aprovar um PDL, um projeto de decreto legislativo, que reverte alguns trechos daquele decreto do Lula, que praticamente proibia clubes de caça, proibia estandes de tiro e esse tipo de coisa, criava um monte de impedimento pra quem tem arma, isso volta atrás algumas coisas. A gente vai falar sobre isso num outro vídeo, não vou falar sobre isso aqui, não. Aqui eu quero só comemorar a vitória que a gente teve ontem, porque olha só que engraçado aqui a Natuza Neri falando, olha só que legal. Então ainda teve mais essa vitória. Teve a derrota da blusinha da Shein, mas de novo, é o que eu falei pra vocês, isso daí vai pegar tão mal pro próprio Arthur Lira e pro governo, que é melhor deixar isso daí que no final das contas vai ser até bom. Olha só. Porque veja, se a gente for pegar o camarote citável, os cerca de 300 votos a favor da fake news, porque imagina aqui quem tá votando contra uma medida que inibe a fake news, tá votando a favor. Não, não. A gente tá votando contra uma medida que daria arbitrariedade do governo de dizer o que é mentira, o que é verdade, e assim isso seria usado evidentemente para punir a oposição. É óbvio, né? Não tem nada de... Ninguém gosta de fake news, mas fake news você combate com a verdade, é só falar a verdade, pronto. Espalha a verdade junto com a fake news e pronto, tudo se resolve. Isso acontece todos os dias, o tempo todo na internet, e resolve o problema o tempo todo. Só esse pessoal que tava acostumado a controlar o que pode ser dito, o que não pode ser dito, é que tá chorando agora, né? Mas olha só a conclusão que ela fala aqui. Então, 300 votos a favor de fake news é um estrondo. É um estrondo. Portanto, tem aí um sinal claro. Não é só a extrema direita nessa agenda. É a direita também. É o centro direita também. É o que a gente chama de centrão. Ou seja, o que que sobrou? Quem que sobrou disso daí? A extrema esquerda. Então, é, vocês... Chegou no ponto, Natuzaneri. Vocês são uma bolhazinha deste tamaninha. Se vocês que querem censura, que acham que fake news é um problema... De novo, eu não gosto de fake news, não. Eu acho que é uma coisa que realmente é ruim na internet. O problema é tentar resolver através desse mecanismo que eles estão propondo aqui, que vai dar arbitrariedade pro governo perseguir quem ele quiser. É só dizer que alguma coisa é mentira e iniciar um processo contra aquela pessoa. Lembra aquilo que eu falei? Mesmo que no final das contas a pessoa não seja condenada, o fato do governo poder iniciar um processo contra você já é uma punição. Isso já cria custos pra você. Você tem que contratar advogado. Você pode sofrer busca e apreensão. Você pode sofrer bloqueio financeiro. Você pode sofrer um monte de ações que... Eu não tô inventando isso. Vocês viram isso acontecer. O Alexandre de Moraes fez isso várias vezes lá no STF, no TSE. É um absurdo completo, né? Aí, ou seja, ela própria concluiu que a sociedade brasileira, toda a extrema-direita que eles chamam, que na verdade não é extrema-direita, mas enfim, é assim que eles chamam, a direita, a centro-direita, o centro... E mais um pouquinho ela falava aqui o correto, que a centro-esquerda também tá a favor de... Também não é a favor da censura, né? A centro-esquerda também tá vendo o problema da censura aqui no Brasil. Também não queria isso daí. Só sobrou a extrema-esquerda. É esse grupinho deste tamaninho que estão os jornalistas brasileiros, o Alexandre de Moraes e o Lula. É isso. É uma bolha desse tamanzinho assim que esse pessoal tá... Será que em algum momento ela vai perceber que, caramba, estamos só nós aqui nessa bolha, né? Só a gente que quer isso, né? De braço auxiliar da extrema-direita. Porque o Congresso poderia dizer o seguinte, a gente vai aqui tratar desse veto dessa maneira, mas porque a gente vai discutir isso na legislação, no projeto de lei das fake news, que não trata... Não, 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 não. De forma alguma, não tem essa, não. Fake news tem esse problema conceitual fundamental. Quem diz o que é verdade? Como que você vai estabelecer o que é verdade? Então, esse é o grande problema desse pessoal. Eles estão acostumados com uma época em que eles diziam que era verdade. O que saía na Globo era verdade, né? Então, eles estavam acostumados com isso. Eles usavam isso o tempo todo. Eu fico só imaginando a quantidade de coisas que a gente acredita hoje, que a gente só acredita porque naquela época não tinha uma outra fonte pra te dar a informação verdadeira. A Rede Globo lançou mentira e como não tinha ninguém pra dizer outra coisa, não tinha outra alternativa pra você ter a verdade. E quando eu falo a Globo, inclui a grande mídia de forma geral, né? Globo, Folha, Estadão e outras televisões e coisa e tal, não tem grandes diferenças nisso daí. Quando eles falavam uma mentira, a mentira ficava. É isso que eles estavam acostumados, né? A Rede Globo sempre elegeu e tirou o presidente que eles quisessem. O Collor, eles fizeram literalmente isso. Eles elegeram o Collor porque sacanearam o Lula na primeira eleição. Eu até gostei disso porque realmente teria sido pior ainda o Lula naquela primeira eleição. elegeram o Collor. Aí depois quando o Collor brigou com a Globo, eles tiraram o Collor, né? E de novo, o Collor merecia tudo o que aconteceu com ele. Não tô dizendo que não merecia, não. Mas esse era o poder da Globo. Ela colocava a gente e tirava. Ela não tem mais esse poder. Bolsonaro eles tentaram tirar. Tentaram tirar com força. Fizeram muita força pra tirar Bolsonaro. Só conseguiram na eleição. E mesmo assim, por ali 900 mil votos, ali um milhão de votos, se ele tivesse virado pro outro lado, o Bolsonaro teria ganho, né? Por muito pouco, o Bolsonaro não ganhou. Pra você ver como é que o poder da Rede Globo tá caindo. E eles querem agora, com esse negócio de fake news, recuperar esse negócio. Eles querem dizer a verdade de novo. Só que isso é um problema. Porque eles são mentirosos. Eles mentem descaradamente. Olha a Daniela Lima, olha a Natuzaneri, a quantidade de mentira que eles falam na Rede Globo com a maior cara de pau, assim, ó. Com aquela cara deslavada falando mentira o tempo todo, né? E aí ficam nessa agora de dizer que não, eles não querem a verdade. Eles querem as fake news. Todo mundo no Brasil, só a gente que quer a verdade. Não, é porque vocês têm a verdade de vocês que é mentira. É uma mentira só, né? De qualificar o que é fake news. Fala de outras coisas. Mas eles não estão dizendo isso. Eles estão tirando essa medida de cena porque não querem essa medida. Só vocês da extrema esquerda querem essa medida. Ponto final. É só isso. Esse é o ponto que vocês têm que chegar, né? Aí fica o pessoal chorando aqui. Aí teve também aqui o pessoal chorando aqui de novo, falando dos vetos perdidos pelo Lula e coisa e tal. Um monte de coisa, né? É lógico, como eu expliquei ontem, alguns desses vetos podem ser derrubados pelo STF. O STF pode tomar decisões ainda para reverter algumas dessas coisas. Espero que não tome, mas existe essa possibilidade, né? E, de qualquer forma, foi uma derrota enorme para o Lula. Por mais que... Ah, teve a taxação das blusinhas da Shopee? É verdade, teve. Ah, mas pode ser que o STF reverta alguma coisa lá dessas medidas? Pode ser também, é verdade. Mas, no final das contas, isso está mostrando a resolução do povo. O povo sabe o que quer. Esse caminho, meu amigo, é irresistível. Não tem jeito. Alexandre de Moraes vai atrapalhar? Vai. Durante muito tempo vai atrapalhar. O Barroso vai atrapalhar? Vai atrapalhar durante um tempo. O pessoal do STF vai atrapalhar? O Lula vai atrapalhar? Até 2026 ele vai atrapalhar, sim. Mas a tendência é só melhorar daqui para frente, né? Isso é muito importante. A gente tem realmente que comemorar. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.